Pode voltar aí, né? Dá uma mexida aí pra gente poder contar o seu tempo. Por gentileza, senhor Marino, poderia separar os gringos aqui pra sancar? Por gentileza, senhor Marino? Primeiro número. 165. 165. Senhor Marino, por gentileza. Senhor Marino, por favor. Senhor Marino. Ele tá difícil aí. Os gringos pro sorteio. Os gringos pro sorteio. O motorou ele assim, viu? E não tem brinco. E agora? Como é que faz? Não, já tá vindo. É que o nosso mestre dá pra separar os gringos. E sabe ali conversando, mas ele já está vindo.